Já passou meia hora, o coração fica aqui, fica aqui Tá chegando a hora, vem o samba, não chora, deixa o sapo cair Vem aos chamas e estrelas, pois o sol quer subir Quero subir, a poeira se espalha, dançando a batalha, vou sorrir Pois eu sou seu amor, vira bem despedida Pois o samba daquele, rei afagei, vira querida Mas que só ensinou, que salvamos a vida Pois cantar a natureza, traz a beleza, vale a minha rica Piu, iu, 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 a lança é regulado, não deixe o sapo cair Piu, iu, 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 a lança é regulado, não deixe o sapo cair Eu sou seu amor, e não tem despedida Pois o samba tá quente, queira a voz dele Minha querida, que salva esse novo E salvamos da vida, pois cantar na natureza Prazer a beleza, prazer em mim, a mãe Piwi 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 piwi, balança a cadeira mulata Não deixe o samba cair Piwi 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 piwi, balança a cadeira mulata Não deixe o samba cair Ainda não deixe o samba cair Ainda não deixe o samba cair Ainda não deixe o samba cair